Ravena começa, Ravena começa, e aí? Fechou! Família! Ravena começa, Jonão na sequência, Ornag 60 segundos. Jonão na sequência, Ravena termina. Ok? É assim que funciona o Double 3? Joga a mão pro alto que é a última da primeira fase, hein? Geral! Eita, pô! Deixa eu puxar um gritadinho aqui. Vai que vai! Se você ama essa cultura, eu não ameneço a cultura, quando for pegar no mic, tem que manter a postura. Se você ama essa cultura, eu não ameneço a cultura, quando for pegar no mic, tem que manter a postura. Eu falei, mas isso é algo que nem precisa dizer, quem cola e fortalece deveria saber. Mas a vida tá aí que é pra estabelecer, não espero nada de ninguém, muito menos de você. E mano, agora sabe que esse é o veto, agora eu vou indicar vocês pra ficar esperto. Não vou subestimar ninguém, mano, não proceder. Quem vem com o pensamento de ganhar sempre vai perder. Às vezes não, às vezes isso não dá certo. E mano, agora eu me encontro aqui no deserto, tipo um deserto é que é sem mágoa. O F é um deserto, vocês são só um grão e eu sou água. Demorou, mas é sem rima feia, no deserto eu tive que fazer de água a areia. É isso que acontece, então não entenderá, por isso que em paz hoje você descansará. É isso que acontece, olha só eu vou falar, você tá falando de nada de mim, vai esperar. Por isso que acontece, nesse engerro não esperar nada de mim, é o seu pior erro. É isso que acontece, então você fica quieta. Você tá ligado mano, que o jornal lhe já injeta, o veneno agora na sua reta. E hoje na batalha você vai sair daqui, é treta plédica. Treta plédica não, sabe que a minha rima é uma vitória regia. Você não tem nem estratégia, falou de deserto, faz a um favor e para. Sua rima tá escassa igual o deserto do Saara. Você tá falando o que, faz favor, para. Porque eu vim te assustar como se fosse a Samara. Eu tô fazendo rap, esses dois ficam em pane. Seu rap é de areia, eu vim ser de tsunami. Você tá achando que é o que, sabe que isso é vacilão. Referência que é do Jonah, porque nós aqui é ladrão. Você falou que não espera de mim, que sacanagem. Eu não vou ficar esperto, porque você falou, eu sou a malandragem. Mas fica esperto, porque nós sabe como é o corre. Se você não ficar esperto, você morre. Vai ligar o Samuí pra ver se te socorre. Porque você tá chapada, parece que tomou um corre. Sai daqui porque você vai, vai mesmo no pote. Você tá chapadona, parece que tomou corote. Você é a barravena, mas só que não ganha nas milhas. Eu represento, sou histórico, é igual Serena Williams. Você tá achando que eu ganho no tênis. E a rima esquenta como se fosse a pimenta, Dennis. Entendeu? Tipo o Dennis Pimentinha, você tá de gracinha. Acabou minha vez, vai lá, mocinha. Cala a boca, mano, você é um banal. Você tá ligado, mano, que rec, é sensacional. Eu vim representando a batalha central. Você quer ser o William contra eu, o Rafael Nadal? É isso que acontece, então cê fica quieto. Suavidade, mano, é o dialeto. Sabe por que que você nunca foi sujeito homem? O que o Rafael faz com a raquete, eu faço com o microfone. É isso que acontece, sou violento. Pra acabar contigo nesse evento. Então tá tranquilo, cê me chama de mocinha. Não é vergonha, porque eu represento a minha rainha. É, agora foi, mano, ele disse que no deserto ele pensou a areia de água. E, mano, agora cê sabe como esse cara é o bolsa. Quem é malandrado, não fala, chega e mostra. Sem maldade, esse aqui é otário. No deserto eu tava cansada e fiz um largado de gromedário. Mano, cê só que via com os nossos canais. Já me chamou ele de mocinha. Mocinha, vem e mostra como faz. Sério? Agora vou improvisando. Esses caras na minha frente já tão me tirando. Pensei que ia ser uma batalha ruim, nem tô me esforçando. É só abrir a boca que esses caras já tão se ferrando. Ihá! É o seguinte. Vocês vão escolher os dois melhores pra mais um bate e volta aqui, certo? Então, vamos lá. Por ordem de rima, hein? Vamos no guarda as rimas da rama. Vamos lá! Vamos lá! Jornal! Ornag! Então temos Jornal e Ravena, certo, Ornag? Palmas pra Ornag e família! Quem começa? Pede aí. Vai quem vai! É terceiro a rádio, é o segundo quem vale como terceiro. Mas aí, família, joga a mão pra cima! Todo mundo, mamão! De coração! E aí, você aí, parceirinho? Joga a mão pra cima, demônio! Vai! Low, 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 low! Tudo dois! Yo, 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 yo! Tchau! Eu morro! Tranquilidade! É só mina aqui, é só vacilo! Jornal que representa o Rio Nilo! Cê tá ligado, mano? Na base eu te aniquilo! Me chama de calango, mas agora eu vou virar é crocodilo! Vai virar é crocodilo, mano! Esse cara é otário! Ele falou que eu ramelo, eu tô te provando o contrário! Tem maldade, mano! Agora cê sabe que cê não arruma nada! Crocodilo, vaza! Vai, nada! Cala a boca! Não tem o compromisso! Eu achei que cê ramelava! E você aprovou que cê faz mais que isso! Isso que acontece! Então cê fica quieta! Porque é questão de rap e rima, você é analfabeta! Eu sou analfabeta, vocês agora me ouçam! Ele diz que é crocodilo, crocodilo que ramela vira bolsa! Sem maldade, esse que é o conteúdo! E mano, agora eu te bato e cê... Cala a boca! Eu vou agora nesse instante! Cê tá ligado que o talento é exuberante? Falou que eu sou bolsa nesse instante? Não vou parar na sua mão, você não é nada elegante! Realmente, né mano? Esse cara é pivete! Eu não uso bolsa, malandragem, mochilobag! Sem maldade, essa que é a fita! Não fora na minha mão, não quero você! Se liga! Cala a boca, que demora! Malandragem o quê? Novinha mãe deixou eu sair de casa agora! Aí é complicado! Esse é o segredo, eu te ganhei agora! Fazer um favor pra você voltar mais cedo! Pra eu voltar mais cedo, a rima que embrasa! Eu posso voltar tarde, mas a folhinha tá em casa! Sem maldade, mano, agora a serra mela! Minha mãe não deixava eu sair, mas eu saí e começo a orgulhar ela! Aí família, bote palma pra essa batalha aí! Vamos lá! Barulho para as rimas de Jornal! Ravena! Jurados, três, dois, um! Jornal, dois a um, cento palmas pra Ravena Quebrada! Parabéns!